Música Meus amigos Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha e hoje para poder trazer uma notícia bacana para vocês o canal Cia da Abelha está aproximando de 5 mil inscritos no canal para a gente é uma alegria, uma conquista esse início de trabalho que a gente vem fazendo aí no Youtube trazendo tudo relacionado ao mundo das abelhas para você no seu dia a dia esses quase 5 mil inscritos isso tudo nós devemos a você que nos acompanha, que nos assiste que absorve tudo aquilo que a gente traz realmente do dia a dia da apicultura do dia a dia das abelhas, do nosso dia a dia para o seu dia a dia a gente quer realmente que você esteja sempre com a gente que você mantenha a visualização desses vídeos e que você possa trazer novos apicultores para também curtir o nosso canal assinar o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos para que? Para que a gente possa potencializar a atividade de apicultura em todo o Brasil a apicultura é a atividade que tem o maior potencial de crescimento hoje dentro do agronegócio brasileiro o Brasil há muitos anos já poderia estar liderando como o maior produtor de mel do mundo e só não alcançou ainda pela falta de técnica, de manejo e o canal Cia da Abelha vem servir como ferramenta nesse sentido da gente potencializar a atividade de criação de abelhas em todo o Brasil esses 5 mil inscritos, não tenha dúvida meus amigos, é graças a você graças a vocês que nos assistem, que nos acompanham estejam sempre conosco, estejam sempre junto conosco sempre junto da Cia da Abelha que a gente vai trazer daqui para frente mais e mais novidades novos projetos, novas formas de se trabalhar novos manejos que a gente vai compartilhar e dividir com vocês aí em todo o Brasil a apicultura é o ramo mais maravilhoso que existe aquele que a gente gera emprego, renda aquele que a gente gera alimentos de boa qualidade e aquele que mantém o ambiente aquele que cuida do meio ambiente aquele que respeita o meio ambiente e se você trabalha também dessa forma se você congrega também dessa ideia então você seguramente tem que estar aqui com a gente no canal Cia da Abelha para a gente difundir a cultura do consumo do mel entre todas as famílias brasileiras meu nome é Armindo Vieira Júnior aqui da Cia da Abelha e hoje a gente vem trazer gratidão muito obrigado por você nos acompanhar aqui no canal Cia da Abelha valeu pessoal, vamos juntos nessa Música 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 Música